O teu livro, A Casa Senta e Mulher, tu já tinha experiência, já era o... Foi meu quinto livro, mas eu nunca tinha escrito um romance histórico. E aí eu peguei e falei, bom, todo mundo conta a história de guerra, mas ninguém conta a história do que as mulheres fizeram, agora eu vou contar. O Érico Veríssimo foi o primeiro autor que deu, assim, uma ênfase gaúcha, assim, pro feminino na literatura mesmo, né? A gente tem grandes personagens, Bibiana, na terra. Mas a própria guerra é olhada de um outro ponto de vista, porque ele tá lá em Santa Fé. Então eu peguei e contei aquela história das mulheres lá, né? E inventei tudo, porque, na verdade, ninguém sabe nada do que aconteceu com elas, né? Quer dizer que o Tempo e o Vento, isso, né? Então, te inspirou também, te ajudou pra... Nossa, muito. Tempo e o Vento, que depois eu adaptei pro cinema. Mas assim como o Tempo e o Vento ali, né, Xê? É uma trilogia, né? E o teu também é? Agora é. É A Casa das Sete Mulheres. O Érico levou 15 anos pra terminar a trilogia dele. E eu também levei 15 anos. Só um pouquinho. Licurgo, eu tenho que explicar. O que é trilogia? Licurgo, tu tem ideia do que é trilogia? Ó, trilogia. O que é logia? É. E tri? Três. Então tá. Entendeu o que é? O que é mesmo? Fala pra ele o que é. É uma história dividida em três partes, né? São três livros que contam a mesma história. Pode ser uma tetralogia, se forem quatro. Depois não sei como é que diz aí. Tu leu o Tempo e o Vento? Só o Vento. Só o Vento. E é na Terra? É na Terra, tu leu ou não? É na Terra também? Ah, tu não leu nada. Você não sabe. Isso aí foi fazer o Enem. Enem chegou no horário. Enem chegou. Tu tem uma ideia. Falando em Licurgo, o Licurgo tá no Tempo e o Vento, né? Sim. É um dos grandes personagens. É o neto da Bibiana. Mas vem cá, Licurgo. Pelo amor de Deus. O teu pai era fã do Tempo e o Vento. O teu pai leu. Foi ele que disse. E nenhum amaral pisou na minha casa. Viu? Olha aqui, ó. Então, tu não leu, mas o teu pai leu. Por isso que ele botou esse nome em ti. Por que ele não botou de Rodrigo pra ti, teu nome? Ia ser melhor. Rodrigo Cambará. Ah, Rodrigo Cambará. Mas que barbaridade. Mas na Casa das Sete Mulheres, justamente, tu conta a guerra. A guerra dos farrapos, né? Sim. Com um olhar feminino. O ponto de vista delas naquela estância trancada há 10 anos. E o que que ia acontecer ali, né? Então, eu inventei muita coisa. Tem até um fantasma, né? Na história. Porque... Mas é a casa, é a família do general Bento. A família do general Bento. Toda a família. Porque eram as sete mulheres adultas. Mas tinha mais um monte de mulheres crianças que foram crescendo. Porque as caras eram 10 anos fechadas ali, né? Em Camacuã. É. Na região de Camacuã. E a história começa porque o Garibaldi, que recém tinha fugido da Europa e ainda era um João Ninguém, chega ali e se apaixona pela Manoela. Isso tudo é verdade. Uma sobrinha do Bento Gonçalves. Mas tu teve que pesquisar a vida do... Olha lá. Esse aqui é o Thiago Lacerda fazendo o Garibaldi. Fazendo o Garibaldi aí. Porque depois ele foi o Rodrigo lá no... O Capitão Rodrigo no Tempo Vento. Mas aqui é ele com a... Com a Manoela. Aí tem a Manoela. Qual é a outra que tem aí na casa das sete mulheres? Tem a Dona Ana, Caetana, Manoela, Perpétua e Mariana. Ah, tá aí o time. Ah, Camila. Camila... Camila Morgado. Então aqui era a Dona Ana, aqui era a Caetana, aqui era a Perpétua, não, aqui era a mãe da Manoela, Maria Manoela. Essa aqui... Aqui a Perpétua. Essa aqui, ó. Essa aqui do meio era... A Eliane Jardini era a Caetana, a mulher do Bento Gonçalves. Ah, mas... Ah, que bonitona, né? A Caetana, né? Ela era linda, a Caetana, de verdade. Tinha crônicas de época dizendo que ela era linda. Ela era uma uruguaia. Ah, ela era do Dabro Chaco? Uhum. Mas que... E olha só, uma curiosidade. Ah, não, não é ela. Depois tem o General Neto, que tava aqui na confusão toda, e ele também casou com uma uruguaia. E o irmão da mulher dele, o cunhado dele, foi o pai do Gardel. Do Carlos Gardel. Ah, é verdade isso? Sim. Mas olha o que... Ah, a história é muito bonita, né? A gente tem muita história, né? Olha só. Mas que... Ah, mas era um timaço também de mulher, né? Sim. Aqui é a capa do meu primeiro livro, da primeira versão do livro, né? Aí depois... Eu lancei esse livro, então, foi em 2003. 2002, a série estreou em 2003. Aí depois tinha a continuação, que era o Farol no Pampa. E depois, o último é Travessia, que daí conta a história do Garibaldi com a Anitta, que foi a mulher com quem ele ficou de verdade. Tem que pesquisar a vida do Bento, a vida do Garibaldi, a vida da Manuela. A Manuela que ficou depois como noiva que não casou com o Garibaldi. É, aham. Ficou a eterna noiva do Garibaldi. Ficou, pra sempre, de verdade. Ela tem crônicas de época em Pelotas, porque depois ela foi viver em Pelotas, que ela andava vestida de... Eu acho que ela teve Alzheimer, ou alguma doença senil. Ela andava vestida de branco pela cidade, carregando uma latinha, assim, que eram as cartas dela. E as crianças jogavam pedra, né? A louca do bairro. Ela era a noiva do Garibaldi. Ela andava de branco. Uma mulher linda que foi e depois virou... Linda, muito linda. Tem fotos dela e ela é bonita. Até mesmo com a nossa ideia de beleza, assim, do século XXI, ela é bonita no século XXI. Tchau, tchau.